12 índices brasil trazendo mais um clássico aqui para vocês one home the promise para quem gosta de disco impecável tá aí mais um ó imperdível aqui na 12 índices brasil www 12 índices brasil.com lá você pode pagar diretamente com seu cartão de crédito mercado pago ou pague seguro receba no conforto da sua casa pelos correios ou via motoboy nos bairros próximos a jacarapaguá você recebe no mesmo dia em acesse o site tem muita coisa legal que chegou por lá e aí